Nobres amigos e amigas, sempre que tiveres uma decisão a tomar, um caminho a escolher, como nos defrontamos agora, que podemos ir para esse caminho, que podemos ir para esse outro caminho. O melhor caminho a escolher é o caminho de casa, o caminho onde você vai estar com seus familiares, onde você vai estar com seus amigos, seus vizinhos queridos, correto? Então, sempre escolha o caminho certo, que é o caminho de casa, certo? A casa dos seus familiares, a casa dos seus amigos, certo? Então, sempre faça a melhor escolha.